Esteatose hepática, pessoal, gordura no fígado, hoje em dia, a maior parte dos pacientes que estão na... não tem fila de transplante hepático, né? Porque quando o fígado pifa, o pessoal morre, né? Então, não é igual o rim que a gente tem em hemodiálise, tá? Então, eu não vou falar que está na fila de transplante hepático, mas os pacientes que são transplantados de fígado, hoje, a maior parte deles é por esteatose hepática ou hepatite não alcoólica. Então, aquela conversa de morreu de cirrose de tanto o bebê já era, hoje as pessoas morrem de cirrose de tanto comer açúcar. Açúcar? É, a frutose vira gordura no fígado, então vamos, peraí, para tudo, volta. Da onde vem a esteatose hepatite não alcoólica, né? Então, é uma inflamação no fígado, não causada por álcool, por isso que é não alcoólica. Então, ela é causada por quê? Por esteatose. Esteatose é gordura. A gordura no fígado. Da onde vem a gordura no fígado, doutora Genay? Não vem do torresminho? Não. A gente fica achando essas coisas. Faz até sentido, né? Comer gordura entope a artéria, não é isso? Comer torresmo ente o fígado de gordura. Eu como gordura, eu engordo e aumento a gordura no meu corpo. Só que não. Não funciona assim. O nosso corpo processa diferente as coisas, tá? E a gente tem sido levado a erros imperdoáveis, historicamente, por causa disso. Quando eu falo a gente, a classe médica é inteira, tá? Isso é uma pena e é uma vergonha, porque hoje existe evidência científica suficiente pra mudar esse comportamento dos médicos e esse discurso, né? Das pessoas. Então, quando alguém chega pra mim no consultório com esteatose hepática, a gente tem um hepatologista na clínica agora, o Leandro Ribeiro, né? Que ele é gastro, mas ele é hepatologista também, então ele faz tudo, tá? A gente diz ser hepatologista. Ele fala pro cara, meu querido, faça low carb, diminua carboidratos. É o carboidrato que está causando a sua esteatose. Hoje eu recebo pacientes de vários gastroenterologistas pra melhorar a esteatose. E eu, com certeza, reduzo o carboidrato e mando comer mais gordura. Então, como que acontece isso? O que que o açúcar tem que é tão danoso? E pra vocês terem uma ideia, tem um estudo que mostra que o açúcar é pior do que a mandioca, por exemplo. A frutose do açúcar, os sucos de fruta, né? Suco de uva integral, refrigerante, suco de caixinha. Suco de fruta muito doce, com excesso de frutose. Porque a fruta, ela tem frutose, mas tem muita fibra. Então, isso atrasa a absorção, tem uma série de questões. Mas eu tive pacientes com esteato e hepatite, com alteração de transaminase, de exame de sangue. Não só no ultrassom, aquela, ah, tem o esteatose leve? Não. O esteatose moderada, avançada já, com um pouco de fibrose. E aí, já é uma cirrose inicial, causado por excesso de frutas e sucos de fruta. E o cara não tomava refrigerante, não. Não comia açúcar, doce. E foi só retirando as frutas. Ele comia, assim, umas sete frutas por dia, em banana, manga. Tomava suco de uva integral, muito. E aí, ele tinha isso. Ele já tinha síndrome metabólica e, não sei se ele era mais suscetível, né? Todo mundo que come fruta que vai dar isso, mas ele comia muita fruta. E os sucos de fruta também. Então, o que que acontece? A gente não foi desenhado, metabolicamente, pra ingerir muita frutose. A frutose é um carboidrato pequenininho. A gente tem glicose, frutose, todos do mesmo tamanho. É como se fosse um tijolinho de uma casa. Então, o menor tamanho, né? O tijolo mesmo. O tijolo é a glicose, a frutose e a galactose. A galactose é a do leite. Aí, quando juntam um desses com glicose, que formam os outros. Então, por exemplo, glicose com glicose. Glicose com frutose. Açúcar é glicose com frutose. Amido. Amido é um colar de pérolas. Essas bolinhas aqui, ó, no meu pescoço, tudo pretinho. Imagina tudo isso sendo glicose. O colar é o amido, tá? E a galactose com glicose vira lactose. Por isso que a lactose sobe a glicose. Porque quando ela é quebrada, ela libera, né, açúcar, né? Ela libera a glicose e isso vai subir a glicose no sangue. Então, as pessoas me perguntam por que que leite é ruim pro diabético. É por isso? Porque sobe a glicemia. Demais, muito rápido. Então, a frutose especificamente, tá? Então, se você come muito açúcar, que tem a frutose com a glicose. Ou se você toma muito refrigerante ou comida processada. Porque a comida processada, né, esses fast food, esses de embalagem, supermercado. Todos eles têm gordura, açúcar e sal. Porque fica gostoso. Quando você combina esses três, tudo fica gostoso. E você pode colocar muito açúcar. Porque se você puser gordura e sal, você não percebe que tem açúcar ali. Você só acha gostoso. O seu cérebro tem uma sensação boa em comer aquilo. É por isso que o inglês chama comfort food. Comida conforto. Confortável. Né? Porque dá uma sensação de conforto. Isso aí é droga, né, gente? É vício cerebral. Né? Então, quando a gente come essas coisas que tem muito açúcar, né, frutose e os xaropes de milho da vida, né, você vai tomar o iogurte e aí tá escrito lá, não tem açúcar. Aí quando você vai ler lá, tem suco concentrado de maçã. Nada mais é do que frutose. É uma forma linda de falar que é natural. Então, cana é natural, cocaína é natural, tudo é natural, né? Maconha é natural. Não quer dizer que seja bom pra você, tá certo? Então, muito cuidado de achar que tudo que é natural é bom. Que não é bem assim. Né? Vários produtos com rótulos enganosos, permitidos por lei. Por isso que a ABLC, que é a Associação Brasileira Low Carb, existe. E nós precisamos de vocês. Associem-se a ablc.org. Pra ajudar a gente a mudar isso, tá? Então, os rótulos são lá. Zero adição de açúcares. Aí tem lá, maltodestrina, destrose, suco concentrado de maçã. Aí todo mundo acha lindo. Nossa, é de fruta. Aquilo é frutose. É igual xarope de milho. Aquilo dá esteatose hepática. Então, seu iogurtinho light fit pode estar contribuindo pra sua esteatose. Né? E você nem sabia disso. Então, vamos ler rótulo. Açúcar está escondido. A frutose também. O fígado, ele não processa muito bem frutose. Então, ele consegue processar muito pouco. É o único órgão no corpo que consegue processar a frutose. O resto não processa. Ele não é quebrado como a ricosia, pra virar energia. A frutose não faz isso. Então, que é um problema. Porque fica sobrando e vai tudo pro fígado. Antes de ir pro fígado, ela dá uma passadinha na gordura corporal. Aumenta a inflamação. Aumenta a resistência. Aumenta a resistência insulínica. A frutose faz isso. Aumenta a resistência insulínica cerebral. Diminui a saciedade. Por isso que nos Estados Unidos, se você vai comprar um refrigerante e paga 25 centavos a mais, você ganha mais 500 ml, mais 300 ml. E você diz, nossa, que legal que eles são. Eles são muito legais, né? Não é porque você está consumindo frutose e isso vai diminuir a sua saciedade e você vai acabar comendo mais um hambúrguer. Ninguém está aqui para pagar seu almoço de graça, né? Em inglês tem essa expressão. Antes, quando eu give free lunch, né? Então, gente, tem que acordar, sabe? A gente está muito bobinho nisso aí. A gente não sabe ler rota, mas a gente acha que tudo está de boa, né? Está todo mundo querendo ajudar. Aqui a indústria é bacana, né? Tem uma parte da indústria que deve ser bacana mesmo. Mas ela visa lucro, né? E essa indústria alimentícia é assim, é de dar nojo. 90% deles, os 10% que salva, coitados, perdem, né? Porque os outros 90 enchem de açúcar, gordura e sal e você só compra as coisas deles, né? Mas o fato é que o fígado pega a frutose e o álcool também, né? E o álcool também e a frutose, que é o etanol. E só tem duas coisas para fazer. Ou vira ácido úrico, a gota. Nossa, gota tem a ver com açúcar? Tem, hein? Tem a ver com açúcar. Ah, eu achei que fosse com carne. Vai estudar mais um pouquinho. Ou gordura. Então, se não virou ácido úrico, vira gordura. Então, se você tem uma injeção muito alta, né? De frutose, seja ela em frutas excessivas durante o dia, né? Esse povo que chupa 10 laranjas, 50 bananas. Eu tive um paciente assim. E bebe suco de laranja, suco de manga, suco de uva integral, suco de caixinha, refrigerantes, comida processada, rica em frutose, em excesso, em açúcar, doce, né? Adoçante dietético, muitos têm frutose. Mel em excesso, mel é frutose, agave é frutose. Muito cuidado com isso, gente. Tudo que é excessivo faz mal. Eu não estou nem falando aqui de quem come um pouquinho de açúcar vai ter. Não é isso. Porque o povo perdeu a noção. Acho que fruto é bom, né? Muito cuidado. Isso contribui para a esteatose hepática. Então, se você quer sarar, qual seria a melhor dieta para melhorar a esteatose hepática? No carb, né, gente? No carb.